Ante ontem eu terminei de assistir a terceira temporada, a terceira e última temporada de Merli Que é uma série da Espanha, mais precisamente da Catalunha Então, um fato curioso, eu descobri que catalão é um idioma mais parecido com o francês do que com o espanhol Então, é mais fácil um falante de francês entender o catalão do que um falante de espanhol entender o catalão Então, bem curioso, eu comecei a assistir, então eu estava assim, porque eu estou estudando espanhol Então eu estou procurando séries em espanhol para poder praticar, para poder estar assimilando E daí eu fui botar essa aí, coloquei áudio original catalão e falei, vamos ver como é que é catalão Só que tipo, o que é isso mano, não estou entendendo Então, bem curioso, mas felizmente, aqui no Brasil tem a opção de colocar no espanhol europeu Então, o espanhol europeu é uma língua bonita, eu acho bonito, eu acho o espanhol mais bonito Eu não gosto muito do espanhol que tem na América Latina, da Argentina e do México, especialmente, eu não curto muito Mas o do espanhol eu acho muito bonito de se escutar e bem claro Então, eu gostei bastante da série por conta disso Mas enfim, eu comecei a ver essa série para poder estar praticando e aprendendo espanhol Mas agora vamos para a série em ser história Cara, é uma série tipo, como posso descrever? Ela é gostosa de você assistir, tá ligado? Então tipo, você está assim, tipo, ah, um programa assim Eu não diria programa para a família, porque tipo, no Brasil a gente é uma família bem tradicional, tá ligado? Tem muito, por exemplo, provavelmente teu pai e tua mãe Eles ainda devem ter uma cabeça bem tradicional, tá ligado? E algumas coisas, tipo, se não for muito mente aberta Algumas coisas dessa série vai incomodar Então não diria que é um programa para a família Mas um programa para você, que está à toa, numa sexta-noite, sem nada para fazer Um domingo de tarde, quer assistir uma série nova Assista Merli que compensa É bem boa de passar o tempo E tem uma história muito legal, muito legalzinha Tipo, acompanha um professor de filosofia chamado Merli Ele começa a dar aula de filosofia em um instituto Onde estuda o filho dele Então tipo, ele dá aula para o filho dele E daí passa a acompanhar nessas três temporadas O ambiente da sala de aula, o ambiente da sala dos professores E depois, ali no pátio, os alunos interagindo Alguns alunos principais ali da história que você vai conhecer E você vai estar acompanhando a trajetória de cada um Como que é a vida de cada um Quais são os problemas que cada um tem As histórias amorosas que rolam entre eles ali Então tipo, é umas coisas muito loucas É meio adolescente, mas aborda uns assuntos bem atuais E bem curiosos de você estar assistindo Então, sem contar que tem bastante filosofia Então você pode pensar, tipo, conhece um pouco Sobre os grandes filósofos, os pensadores E daí tem aquele discurso que muita gente fala Que filosofia não serve para nada Tá, pode ser que filosofia não seja uma profissão Que vai fazer você ganhar muito dinheiro Mas tipo, pensa só Tudo que a gente tem hoje Começou através de um pensamento Então se você pensar, tipo, na raiz de onde tudo começou Tipo, a instigação ao conhecimento Tipo, a vontade de descobrir Veio lá da Grécia Com os filósofos Então, com Platão, Aristóteles, Sócrates Tipo, Sócrates Eles faziam análise Eles discutiam, tipo, discursavam Debatiam entre eles Então, tipo, debate de ideias Tipo, questionamentos, dúvidas Então, o foda da filosofia É você, tipo, te ensinar A ser um ser pensante Tá ligado? A não ouvir, tipo, qualquer coisa que alguém fala E assumir aquilo como verdade Então, é um assunto É uma matéria que te instiga A poder querer Obter o conhecimento A poder questionar e perguntar Por que isso é assim? Por que isso é aquilo? Como que isso funciona? Então, tipo, querer saber Então, você consegue ver isso A série aborda isso O pensamento de diferentes filósofos Então, a discussão entre os alunos E o professor Então, é bem legal É bem interessante Você realmente se sente ali Num ambiente escolar Você lembra dos seus tempos de escola Quando tinha aquele teu Aquele Aquele guri que se achava mais inteligente Que todo mundo E, tipo, discordava de tudo Que o professor falava E tinha aquelas discussões Então, bem foda Também trata de amor Na adolescência De descobertas Quanto ao homossexualismo Tipo, até Casos, tipo Bem engraçados Tipo, melhores amigos E melhores amigos Ficam tendo Relações, tipo Homossexuais E heterossexuais Tem um personagem lá Que fala Não coloque rótulos em mim Não me taxe de gay Ou de heterossexual Eu sou eu E ponto O que é bem interessante Então, tipo Você está se descobrindo A sexualidade Como cidadão Como pessoa O que saber Então, tipo Ah, usar drogas Beber O que compensa Ou não Então Isso tudo É bastante legal Para os jovens de hoje Estarem, tipo Discutindo E tipo Sem tabu, tá ligado Sem preconceito Sem nada Então você assiste E você consegue Refletir bastante Sobre esses aspectos Sem contar que Ah Os personagens Você se apega Bastante a eles Você vai se identificar Com um ou outro E o Merlin Aquele cara Meio que Fala no que dá na telha Então, tipo Ele fala aquilo que pensa E não está nem Porque tu Então, tipo É uma sinceridade Que é admirável Só que às vezes A sinceridade pode ofender Machucar alguém Mas ainda assim Ele não está nem aí E isso acaba que Pode ser Algo positivo E negativo Às vezes Depende da situação Mas todo mundo Meio que aprende A conviver Com essa característica dele E isso é bem É bem legal Admiram esses personagens Assim, meio que Meio assim Tipo Rebeldes Por assim dizer E E cara Não sei o que mais falar Então É uma série muito boa Bem construída História Bem interessante E você Ah, eu estava falando Você se identifica Com os personagens Eu me identifiquei Com Com O João Que é um cara Que tem uma família Bem tradicional Uma família Que tipo Se importa com ele Mas tem as formas Erradas De querer Mostrar isso Tá ligado Com uma mente Bem tradicional Então isso Meio que Prejudicou Meio que A cabeça Do Desse garoto O João Então tipo Ele Meio que Para poder Criar uma identidade Ele ficou Meio que Bem rebelde Tá ligado Não sei o que Então Ele era sempre Comportado Bem Bom aluno Mas aí acaba Que fica rebelde Depois ele vê isso Tipo Ele pensa Ele culpa os pais Por conta disso Mas depois Acaba que As coisas Se acertam Ele vai Meio que Entendendo Sabendo entender O lado dos pais Tá ligado Que os pais Podem ser tradicionais Mas eles só Importam com ele E querem o melhor Para ele Mas eles mortam Isso da maneira Errada Então isso Meio que prejudicou O namoro Que ele tinha Lá com uma guria Então eu me identifiquei Com isso Porque Por conta da mentalidade Que eu tinha De ser tipo Ai Meio que meloso Não sei o que Tradicional Meio que No meu namoro Foi meio que Foi bem idiota Depois eu dava Muito xilique Crise de ciúme E é bom Você passar por isso Porque você aprende Tipo Caraca Que isso não compensa Nada A guria tem que ser livre Só que isso é um assunto Para outro vídeo Então Mas Então eu era bem assim Então eu me identifiquei Com esse personagem Por ele ser Tipo Bem meloso E tipo Paranoico Quanto a questão de namoro Então provavelmente Você vai se identificar Tipo com outro personagem Que está se descobrindo Ou com outro personagem Que usou maconha Pela primeira vez Ou então Que não sei o que Que é antissocial Introvertido Então é uma série Que tipo aborda Vários aspectos Os principais aspectos Dos jovens de hoje Os principais problemas Que os jovens lidam hoje Então você vai se identificar Com algum Desses aspectos Então vale a pena Assista essa série No final Eu me emocionei Fiquei triste Chorei Porque eu estava muito apegado a eles Tipo falei Caralho Agora acabou Só que eu sei que a história acabou Tipo Eu queria que eu continuasse Mas não tem mais o que continuar Porque senão vai ficar Uma coisa meio que chata Mas a história Fechou Do jeito que tinha que fechar Boa Excelente Triste Mas Tipo eu fico com aquele vazio Final de série Por causa do apego Mas compensa muito Depois daqui um tempo Eu vou voltar a assistir Tudo de novo Porque É excelente Então Eu recomendo E assistam Eu vou voltar a assistir